Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Diego Negreiros e esse aqui é mais um Densite. Lembrando que Densite é um quadro dentro do canal. Esse é o canal que eu faço resenha de livros, falo de dicas, de autoconhecimento, leira atração, enfim. Ao Densite eu vou estar trazendo assuntos aleatórios, práticas, técnicas, coisas que eu faço no meu dia a dia que me ajudam, separados livros. Então, o Densite não é uma resenha de livro. São vídeos curtos, depende daqui. Eu vou falando, vou falando, vou falando. Enfim, o assunto hoje é sobre gratidão. Gente, tá muito na moda, né? Falar assim, ah, gratidão, gratidão, gratidão. Então, é importante saber que é assim. Além de postar a gratidão, é você realmente ser grato. Ter aquele sentimento de gratidão, de você agradecer o que você já tem. Lembra, quando você agradece, a graça desce. E reclamação, você clama reclamação. Você fica clamando, mais aquilo você vai ter. Então, quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem na sua vida. Pra ter o hábito da gratidão, o que eu recomendo? A maioria dos canais que falam sobre lei da atração, gratidão, ter o caderno da gratidão. É você escrever todo dia cinco motivos por quais você é grato naquele dia. No começo, depende de cada um. Às vezes a gente tá numa situação tão desafiadora. Você fala assim, nossa, mas eu vou agradecer o quê? Tipo assim, eu tô cheio de dívidas, eu moro de aluguel, o meu relacionamento tá horrível. Eu tô devendo, eu tô brigado com fulano, brigado com ciclano. Enfim, se a gente for fazer uma lista aqui de vários infortunos. Então, a gente começa a se questionar assim, é, ah, não tem nada pra agradecer. Mas, gente, sempre a gente tem algo a agradecer. Eu comecei com o meu hábito da gratidão em 2017, faz tempo. Eu trouxe até uns caderninhos aqui pra mostrar pra vocês. Então, no começo, realmente, eu ficava assim, o que é que eu sou grato? Eu ficava pensando. Na época que eu comecei, eu tava morando na casa dos meus ex-sogros, né? Faz muito tempo. É que é mais. Eu tava com algumas situações desafiadoras, tava disponível no mercado de trabalho. Mais uma dica aí, gente. Não fale que você tá desempregado. Você tem que falar que você tá disponível pro mercado de trabalho. Porque quando você tá disponível, o mercado de trabalho te chama. São perspectivas, né? De ver as coisas e falar. E tudo que a gente fala, a gente atrai. Aquela coisa toda. Então, eu tava numa época desafiadora, né? Eu não tava trabalhando, tava disponível pro mercado de trabalho. Morando na casa dos sogros e tudo mais. Aí, eu vi alguns vídeos no YouTube. Já foi numa época que eu conheci o marketing digital. Trabalhava com... Na RinoD, a maioria das pessoas conheceu aquele boom de vender produtos, cosméticos. E tinha reuniões e tal. Enfim. É através da RinoD que eu fui conhecendo vários, assim, livros relacionados a esse assunto. É, lida atração. É... E em 2017 também, eu fui numa imersão do Polozzi, né? Uma imersão com coaching. Foi três dias de imersões no Shopping Dom Pedro, aqui em Campinas. Nossa, foi maravilhoso. E a partir de lá que eu comecei a ter... É tanto que o meu canal foi criado em 2017. Dezembro de 2017. E depois dessa imersão e tudo mais, aí eu comecei a fazer o meu caderno da gratidão. Então, é tanto que o meu primeiro caderno é esse aqui, ó. Eu fiz até uns... Uns trevos, assim, de quatro cores. Caderno da gratidão. Aí, gente, eu ia escrevendo, ó. Escrevendo, escrevendo. É tanto que, ó. O último deu mil... Mil cento e setenta e um motivos. Que eu era... Que eu estava grato. Deixa eu ver se eu coloquei data. É muito bom você colocar data, porque, tipo assim... Às vezes você vê, assim... Quando você vai voltando no passado, você fala... Caramba, eu estava em tal situação e eu estava grato, né? Por que hoje eu não vou agradecer, né? Aí, esse foi o meu primeiro caderninho. Aí, esse aqui foi o segundo. O segundo caderno. Gente, ó. Outra coisa muito importante. Desde as coisas mínimas, a gente tem que ser grato. Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que alguém vai te dar um presente, né? A pessoa te dá lá... Vamos pensar. Uma caixa de bombom da Arcor. Aí, você pensa assim... Caramba, da Arcor. Eu queria da Nestlé, da Garoto. E você reclama, você não agradece. Aí, tipo assim, você... E você deixa isso bem claro. O que a pessoa vai fazer? Não vai te dar mais nada. Assim é a vida. É o universo. Então, desde as coisas mais simples, ó. Até... É... Ó, coisas que eu ganhava na loteria. Valores, assim, não tão significativos. Mas, eu já... Eu agradecia. Gratidão. Colocava, assim... Eu tenho o hábito de jogar na Loto Fácil, na Quina, na Mega. Então, até valores, assim, que não transformaram a minha vida. Mas, enfim... Teve alguns valores, assim. Eu pegava o bilhete, sim, ó. Colocava aqui, ó. É... Hoje eu sou grato por isso, isso e isso. Então, desde as coisas mais simples. Às vezes você joga lá, um exemplo, na Loto Fácil, né? Você tem que acertar 15 números, mas você acerta 14. Você já ganha aquela coisa toda. Se você acertar 11, você ganha 5 reais, né? Um exemplo. Aí você acertou os 11. Muita gente não acerta os 11. Mas você acertou os 11 e ganhou 5 reais. Aí você pode falar... Caramba, só 5 reais. Ai, que pobreza. Ah, o que eu vou fazer com 5 reais? Nem jogar mais, reclamar e tudo mais. Ou então, você pode mudar essa perspectiva. Falar... Caramba, eu ganhei, eu acertei. Tipo, eu ganhei 5 reais. Todo esse entusiasmo e esse sentimento de gratidão. E você mantendo isso com uma frequência. O universo vai te dar mais daquilo. Então, você vai acertar 11, 12, 13, 14 e por aí vai. Então, é muito interessante que... Antes eu era muito assim. Raspadinha, que agora não tem mais raspadinha. Tem, mas já de outros... É da loteria diferente. Antigamente, tinha muita raspadinha. Aí, ganhava alguns prêmios. Eu reclamava. Falaram, nossa, só isso. Nossa, esperava X. Meu Deus, você ia mudar de vida e tal. Reclamava, reclamava, reclamava. Depois, eu mudei esse hábito, né? É tanto que no segundo caderno, eu já comecei a fazer isso. É, eu pegava um bilhete, colava aqui, agradecia. Hoje é muito digital, né? Dá pra fazer apostas digitais e tudo mais. Mas você pode, ainda assim, vir no seu caderninho. E aí, olha só. Olha de várias vezes, ó. Então, é muito interessante você pegar esse hábito. No começo vai ser difícil você ficar procurando motivos, assim, pra agradecer. Aí você pode agradecer por você estar vendo esse vídeo, pra você ter um celular pra estar vendo esse vídeo pela sua internet, pra você ter uma casa, pra você ter chuveiro na sua casa, pra você tomar um banho quente, pra você ter alimentação, pra você ter uma hora de... É tanta coisa, você vai pensando, você vai mudando até o seu estado vibracional. Porque, às vezes, você pode estar triste, e falar, caramba, eu tenho mais motivos pra agradecer do que pra reclamar. Certo? E esse aqui é o último, o último assim, né? O atual. Ele até é do Mickey, ó. Caderno da Gratidão. E ele também, gente, esse começou outubro de 2020. Bastante coisinhas aqui, ó. Então, ó. Eu já estou, gente, ó. Deixa eu compartilhar aqui minha intimidade com vocês. Mil e sete. Mil e sete motivos. Então, todo dia, não vou dizer todo santo dia, porque, assim, tem dia que a nossa rotina é tão apertada que você não consegue parar. Pra você sentar ali, escrever, né? Ter esse hábito. Mas, praticamente, todo dia, eu escrevo cinco motivos. Tem vezes que é dez, já aconteceu de ter quinze motivos de agradecer. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Sobre gratidão. Quanto mais você agradece, mais a graça dessa. Então, pega o hábito. Esses são os meus livros. E é isso. Esse é mais um The Insight.